E estamos na Semana Nacional de Trânsito. É triste ver uma notícia assim. Pelo menos sete pessoas perderam a vida nas pistas do Distrito Federal de sexta para cá. Na noite de ontem, outro acidente, desta vez sem mortes. Dois carros bateram próximo à entrada da Embrapa na BR-020, sentido Planaltina-Sobradinho. Na colisão, duas crianças de 13 e 7 anos ficaram feridas. O motorista do carro branco de 47 anos nada sofreu. Dos três ocupantes do carro preto, um idoso de 65 anos teve ferimentos leves e uma mulher de 50 anos fraturas nas pernas. Eles foram encaminhados ao hospital de Planaltina. Durante o socorro, três faixas foram interditadas e o trânsito foi desviado para o acostamento. Mas agora, pela manhã, já estavam liberadas. Atenção motoristas, o DETRAN já começou a restringir o atendimento nos postos do Naora. Será feita apenas a emissão do licenciamento de veículos. A medida vai até o dia 14 de outubro. Mais de 750 mil veículos ainda não estão licenciados no DF. Para agilizar o atendimento, o serviço do DETRAN nos postos do Naora ficará restrito à emissão do documento. Essa medida foi tomada visando maior fluidez do atendimento ao cidadão. Ou seja, os postos do DETRAN, além do licenciamento, ele vai concentrar todos os demais serviços que antes faziam no Naora, ficando Naora somente responsável pela emissão de licenciamento. A mudança começou nesta segunda-feira. Eu acho razoável, porque já que tem que pegar o licenciamento na época agora, pelo menos não tem aquele tumulto, transtorno de última hora e muita gente para pegar o documento. A expectativa é que sejam atendidas 12 mil pessoas por dia. Aos desavisados, é bom ficar atento. A partir do dia 1º de outubro, a multa para quem for pego dirigindo sem o documento é de R$ 191,54, mais sete pontos na carteira, além da apreensão e remoção do veículo. Pensando nisso, tem gente que já se antecipou. Eu vim aproveitar que hoje é meu último dia de férias, então aproveitei para já resolver isso, para não ficar depois sem tempo de vir buscar. Em Ceilândia, um homem de 57 anos matou a mulher de 42 a facadas e depois tentou tirar a própria vida. O crime foi nesta madrugada. A polícia militar foi acionada por volta das 2 horas da manhã por vizinhos. Eles ouviram uma discussão entre os dois. Quando os militares chegaram ao local, a mulher já estava sem vida e o homem foi encontrado com a faca usada para matar a mulher, cravada no pescoço. Ele foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia e o estado de saúde dele não foi divulgado. E começou a campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes. Serão oferecidas todas as vacinas do calendário básico, entre elas a poliomerite, rotavírus e HPV. Ir até o posto de saúde para tomar vacina não é o programa preferido das crianças. Mas algumas ainda encaram com coragem. Outras, por obrigação mesmo. O importante é receber a imunização, mesmo que seja no colo do pai. Sempre é importante olhar a caderneta de vacinação, ver se está faltando alguma coisa. E um programa desse de vacinação é importante. A gente poder ter acesso facilitado às vacinas e poder garantir a saúde desses pichotes. Até que doeu, mas... Foi tranquilo. Foi. Começou nesta segunda-feira a campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes. Até o dia 30 de setembro, haverá reforço na distribuição de doses. 14 tipos de vacina serão destinados para crianças de 0 a 5 anos de idade. E outras 5 imunizações serão para adolescentes de até 19 anos aqui no Distrito Federal. Como em outros estados, nós tivemos algumas doenças que estavam muito bem controladas, mas que saíram um pouco do índice endêmico. Por exemplo, a cachumba. Então, nós fizemos de 14 a 19 também para cobrir com essa vacinação. A Vanessa aproveitou o primeiro dia da campanha para levar a filha de 12 anos para tomar a primeira dose contra o HPV, vírus responsável pelo câncer de colo de útero. Acho que o mais importante na vida da pessoa é a saúde mesmo, né? Então, o que a gente pode fazer em termos de prevenção é sempre importante. O Ministério da Saúde enviou para os postos de todo o país mais de 26 milhões de doses, que são para vacinação de rotina com reforço para os dias de campanha. Cerca de 36 mil postos vão oferecer as vacinas. No DF, são 123 unidades funcionando de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. É importante que os pais ou responsáveis levem o cartão de vacinação dos filhos. Nós vamos, por meio dos nossos profissionais, verificar o esquema vacinal específico de cada pessoa e completar a vacinação que esteja atrasada ou que esteja em falta para garantir uma imunização eficiente. E para mobilizar a população sobre a importância de manter o cartão de vacinação atualizado, este sábado será o dia D da campanha em todo o país. É um calendário que não dá para esquecer. É um calendário importantíssimo de vacinação. Exatamente. Olha, é fundamental participar desse processo, não deixar que os filhos deixem de ser vacinados. É claro que a vacina provoca ali, não chega a ser uma dor, é um desconforto, mas aquilo a imuniza para sempre. E é preciso lembrar também que esse programa de vacinação é exemplar para o mundo inteiro. O Brasil já tem dado diversos exemplos ao longo da nossa história recente da eficácia desse programa. Uma das poucas coisas que funcionam bem em saúde pública no Brasil. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou hoje a renovação do programa Mais Médicos. Uma das prioridades do novo governo é fortalecer a participação dos médicos brasileiros. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Esse programa já trouxe muita polêmica, né Renata? Agora tem a confirmação de continuação do governo. Exatamente. A justificativa do ministro, Rodrigo, é que as pessoas gostaram muito, ou seja, tem uma aprovação muito grande com relação a esse programa e por isso exatamente o governo resolveu não só renovar, mas ampliar. O ministro anunciou que entre dezembro deste ano e abril do ano que vem, uma previsão de abertura de 2 mil vagas. E que a prioridade é exatamente beneficiar, atender os brasileiros, médicos brasileiros, especialmente que se formaram no exterior. Por isso, qualquer brasileiro que tenha se formado em qualquer país vai poder se inscrever no programa. É claro que tem uma lista de critérios, é óbvio, mas todos eles poderão se inscrever e a prioridade é exatamente beneficiar esses médicos brasileiros. O ministro também anunciou um aumento no salário desses médicos, um aumento de 9%. Então, o salário que de hoje é de R$ 10.570 vai passar para R$ 11.520 a partir de janeiro do ano que vem. E aí o ministro também anunciou que esse reajuste vai ocorrer anualmente com base na inflação. Você vê aí imagens de lugares mais longínquos do país, então também haverá um aumento no auxílio moradia e alimentação para quem mora, os médicos que estão atuando em áreas indígenas. E aí, como a gente falou aí nessa questão da aprovação desse programa, lembrando que o Mais Médicos foi criado em 2013. E ampliou aí assistência, atenção básica, levando médicos a regiões que tinham carências desses profissionais. Então, regiões muito distantes, difícil acesso, então os médicos em geral não queriam participar desse programa. Então, hoje, quem faz parte aí desse programa? A gente tem um número de 18 mil médicos que atuam em 4.058 municípios e que atuam também em 34 regiões indígenas. E que atendem, Rodrigo, algo em torno de 63 milhões de pessoas, milhões de brasileiros que até então tinham muita dificuldade para ter esse acesso à medicina, para ter esse acesso aos médicos. Obrigado, Renata. Paulo Gilberto, portanto, Mais Médicos, prossegue, continua. Pois é, é bom que isso continue mesmo. Tem que ter médico onde eles não existem e nesses lugares mais distantes, mais remotos, onde tudo é muito mais difícil. É também muito difícil atrair jovens médicos ou médicos até mais experientes para o exercício da sua profissão. O governo precisa melhorar mais esse salário. É um salário razoável, 11 mil reais para médico, mas eles merecem ganhar muito mais do que isso. Aliás, deveria haver até um programa de incentivo para aqueles que fazem opção por lugares mais distantes, mais remotos. Deviam ganhar mais esses médicos. Eles vão não só pelo dinheiro, pela oportunidade de trabalhar, mas pela chance de conviver com um país, com um Brasil profundo, um Brasil distante, que também é encantador, a oportunidade de conviver com pessoas que não conhecem, muitas vezes, não é? E também o Brasil, com isso, com a prioridade que dá ao médico brasileiro, começa a romper esse acordo espúrio que o governo anterior fez com Cuba para explorar médicos cubanos. Dos 10 mil reais que eram pagos por cada médico, somente mil reais chegava ao bolso do médico cubano que trabalhava, porque todo o mais ia para financiar a ditadura cubana. Depois de muita reclamação, a imprensa se denunciando dessa situação e tal, o governo, então, melhorou um pouco esses mil reais, passaram ali, enfim, um pouco mais de dinheiro. Mas o fato é que a maior parte do dinheiro que é pago pelo trabalho dos médicos cubanos, financia a ditadura cubana. Não remunera o trabalho deles, constituindo, portanto, numa exploração intolerável. E a seguir, Onça aparece em Quintal de Casa, no Lago Sul. A entidade volta em instantes.